Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Olha aí, estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, região aqui de Seropédica. E hoje eu vou te ensinar a desviar desse pedágio aí da frente aí, tá? Esse vai ser a opção 2, pessoal, já temos a opção 1 aí no canal, e esse vai ser a opção 2, uma dica importante aí de um inscrito no canal. Eu não me recordo o nome dele, mas na edição aí eu coloco o nome do nosso amigo que contribuiu aí com essa dica pra gente aí, ok? Vamos avançando aqui com tranquilidade, você que tá chegando aqui no canal, já aperta o botãozinho vermelho, se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Todos os sábados nós temos a nossa série aí, caminhando por aí, domingo portando verde, segunda-feira a gente tem a estreia de uma cidade nova aqui no canal. Vamos sair aqui no sentido Miguel Pereira, tá? Nos mantendo aqui sempre no sentido Miguel Pereira, observe sempre. Aqui é a saída também para o Arco Metropolitano no sentido Magé, ok? Então vamos avançando aqui com tranquilidade, percebe aqui que tem uns buracos aqui, tem que se atentar, ficar ligado nessa questão aí. Vamos visualizar aqui por onde a gente tem que ir agora, em Miguel Pereira, é aqui dentro do sentido Miguel Pereira, é aqui onde a gente tem que ir. Aqui é o Arco, mantendo aqui à esquerda, é o Arco Metropolitano. Então vamos passar por cima do Arco Metropolitano agora nesse momento. Vamos avançando aqui e vamos cortar o verde da região que a gente está fazendo o desvio do pedágio, ok? Deixa eu só me atentar aqui, para que eu não passe para a entrada. Vamos avançando aqui, essa aqui é a rodovia Ari Esquiavô RJ 125, pessoal. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. A idade de uma vez que nós passamos aqui, não tinha esse palpão logístico aqui não, pessoal. Golgi Seropédica. Não tinha essa empresa aqui não. E aqui é a nossa entrada. E aqui é a nossa entrada. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Observem aqui, que aqui é asfalto, tá? Não é de buraco aqui, mas é asfalto. A gente passa devagarzinho, a gente não sabe a profundidade do buraco, né? Então, por questão de segurança, a gente passa devagarzinho para não ter nenhuma surpresa. Quando a gente tem ciência da profundidade, é uma coisa. Quando a gente não tem, o importante é a gente se prevenir aí para não ter nenhum tipo de problema. Então vamos avançando aqui com tranquilidade. Essa daqui, no GPS aqui, está dizendo que é uma via desconhecida, tá? É só mesmo para quem conhece a região. Vai estar vendo por aqui. Eu estou trazendo para vocês aí, esse desvio aqui, para que vocês também conheçam. Por conta de que se vocês tiverem o veículo quebrado, vocês vão estar passando um suco aqui, né? Iluminação não tem, se você furar um pneu aqui, você vai ter um certo problema aí. Mas se você estiver passando em período de urna, aí sem problema nenhum. Você avalia se vale a pena fazer o desvio ou não. Estou trazendo para vocês aí o desvio a título de conhecimento, tá? Como o meu canal trata desse assunto, eu sempre trago os desvios para conhecimento, pessoal. Bom, a ideia é essa, para que você conheça e saiba que existe a possibilidade de se fazer o desvio, tá? Rapaz, olha lá. Olha o cenário, nós estamos fazendo aqui um tour aqui pela floresta. É bem isso, pessoal. Novidade na estrada, coisa de aventura. Vocês sabem disso, né? Então vamos avançando aqui com tranquilidade. Uma boa. E outro detalhe, pessoal, eu não estou andando devagar, não. Eu estou andando aqui em uma velocidade aproximadamente de 30 km por hora, tá? Esse desvio aqui é bom para quem está fazendo isso aqui de moto, pessoal. Vamos ver que de carro aqui é meio complexo, né? Tá? De carro aqui é meio complexo. Até o GPS dá esse desvio aqui, pessoal. Se você configurar o seu Maps, você configurar o Maps aí para você pegar o desvio, ele dá essa opção aqui, pessoal. Você acredita? Entendeu? Na tranquilidade mesmo. Aqui, esse trechinho aqui demanda uma certa tranquilidade. Tem que passar devagar aqui, porque aqui está meio complicado aqui o trecho, né? Enfim, está bem complicado. Vamos seguindo aqui, desbravando aqui o verde. Como eu costumo dizer, é o que tem para hoje. Novidade da estrada sempre trazendo a novidade para vocês. E vamos aí, desbravando o verde aqui, da região de Seropédio, pessoal. Mais um desvio de pedagem para vocês aí, para vocês conhecerem. Para quem gosta de aventura, está com o Jeep Troller. É o Jeep Troller, não. É o Enegate, né? É o Troller também, né? Troller, Troller. É. É o Jeepzinho Nacional fabricado lá, não. Lá no... No Nordeste, né? Fábricado na Troller, não é isso? É, eu acho que é. Então, dá para encarar esse percurso aqui com tranquilidade, para quem gosta de aventura. Agora, carro muito baixo aqui não é legal, não, pessoal. Você se vai com você. Você está num carro baixinho, não encara porque é problema. Tá? Não encara porque é problema. E é problema é, ó. Tá? Vocês viram ali o atoleirozinho ali? Passamos ali com tranquilidade. Vamos devagarzinho aqui, hein? Aqui já melhorou consideravelmente aqui o nosso deslocamento. Mas ainda assim, ó, tem uns buracos. Olha o buracão que está aqui, ó. Vamos passar devagarzinho. A gente não quer quebrar o nosso poçante. Ó, e daqui a dois quilômetros a gente já está na rodovia. Tá? Olha aí, um túnel feito de vegetação, pessoal. Olha que pegão. Bonito, hein? Caramba. Olha o bananal aí. Cortando o verde no meio do bananal. É o que tem para hoje, hein? Vamos que vamos. Olha só. Que aventura, hein? Vamos aqui só na aventura. Só cortando o verde da região, pessoal. Observa aqui. Eu estou seguindo aqui numa velocidade aqui. Uns 30, 35. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou botar esse vídeo para vocês com telemetria. Para vocês visualizarem a velocidade que eu estou fluindo aqui, ó. Para vocês verem que não está ruim. Então tem trecho que demanda uma certa tensão. Aí tem que diminuir mesmo. Então você vai quebrar seu veículo. Mas tem trecho. E você vai numa boa. Entendeu? Sem problema nenhum. Aqui, ó. Vou amassar aqui. Aí a gente dá uma seguradinha. Para a gente não... A gente não sabe a profundidade do buraco, né? Então, para evitar esse tipo de problema aí, a gente dá só uma... Uma seguradinha básica. Pronto. Olha os trechos da viatura aqui, ó. Tem as forças d'água, mas tá... A terra passa por fora. Ela é de esquenta a cabeça. Só alegria no coração. Vamos que vamos que eu vejo tempo para hoje, pessoal. Do jeito que eu gosto. Sua aventura. Mais um desvio de pedágio sendo concluído com sucesso. Já, já. Já estou vendo a rodovia aqui no mapa. Já, já estaremos finalizando. E esse desvio aqui, ó. Bem mais rápido do que o outro. Conforme o nosso escrito falou. Bem mais rápido. Sendo que o outro... O outro... O trecho é 100% asfalto, pessoal. Esse aqui não. Esse aqui demanda essa... Essa via não pavimentada. Onde tem uns trechos que você realmente tem que cair a velocidade. Mas o contrário, você não vai conseguir transpor. Entendeu? Vamos seguindo aqui. Aqui nós estamos passando agora por dentro do bairro chamado bairro São Miguel. São Miguel, tá? Tudo com a informação do DPS aqui. Esse trecho aqui é conhecido como São Miguel. Tá? Seguindo aqui na direção do... Da rodovia Jato. Esse trecho aqui, ó. É o que eu falo. Demanda uma certa atenção. Justamente. O ponto aí do... Dois buracos. Mas ainda assim, ó. Dá pra passar com tranquilidade. Vamos avançando aqui. Só cortando as fazendas, ó. Chega de fazenda aqui na região, pessoal. Que maravilha, né? Vai jogar bonito aqui, né? Olha. Imagina você morar numa fazenda assim, no pé do morro assim. Para a gente criar uma plantação aí. E ter uma criação de cavalo. Pra você poder cavalgar aí, né? Nesse povo aí pra cima e pra baixo. E aí... É só tranquilidade mesmo. Quando em cavalo, eu tô aqui solto aqui, ó. No meio-terno. Só um perigo, hein? Pra ele se assustar e vier pra cima de você, você vai fora dele. E se você atropelar ele, ele vem em cima do vestido do seu para-brisa. Porque as pernas dele é alta. Aí você vai pegar as pernas. E aí a tendência é o quê? Ele deitar em cima do seu carro com a cabeça no para-brisa e vir dentro do carro. Dependendo da velocidade, ele vem dentro do carro e dá. Pode te ferir ainda. Aí, eu tô fluindo aí 35, 40, pra cima. A velocidade é boa, tá? E nesse trecho aqui, ó. Nem poeira tá fazendo. Vocês viram aí o caminhão que veio do sentido contrário? Não tinha nem poeira. Acho que chegamos no asfalto, hein? Ó o vestido do asfalto aí. É um quebra-mola aqui, isso sim. Pegamos no asfalto. Ó o asfalto aqui tá pior do que a não-pazmentada. Só quebra-mola e buraco aqui. Agora aqui é só ir reto. Aí aqui é tão tranquilo que o cachorro deita no meio da rua e fica ali sossegadinho. Só pegando um bronze. Vou pegar a bola. Bem sossegado. Vamos cruzando aqui o bairro chamado São Miguel. Aqui à direita, que é o ponto do transporte urbano. As combis. Já já estariam pegando a rodovia ali, ó. Tá dando 800 metros. Fim da reta aqui. Só uma reta. E agora? Se a galera não se despede, não. Tô indo pela contramão. Vamos aqui o banco. É nóis. Aí tem até plaquinha do banco 24 horas. A civilização checou pra São Miguel. É bem isso, ó. Drogarias Rio São Paulo. Filial São Miguel. Nós avançando aqui. Desviozinho bem rápido mesmo, hein. Vou botar o tempo do desvio exato aí. É 15 minutinhos. Tá? Claro que o nosso vídeo tá dando mais tempo porque a gente iniciou antes. 15 minutinhos aqui, você faz o desvio aqui com tranquilidade. Só tem que estar com coragem pra encarar aquela estradinha lá atrás, né? Com coragem e detalhe. Não pode estar chovendo. Mas se estiver chovendo, passa reto. Ou então vai pelo desvio opção número 1, que é 100% asfalto. Entendeu? Vamos conhecendo mais um pouquinho dessa região aqui, pessoal. Exato São Miguel aqui no município de Seropédio. Desvio do pedaço também faz com que a gente conheça a região, né? Olha aí o sacolãozinho aqui. Bom, pessoal. Estamos chegando aqui na rodovia. Se você chegou até esse ponto do vídeo aí, já deixa seu likezinho aí. É a forma que você tem de me dizer se você gostou do conteúdo. Pra que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí, pessoal. Lembrando que todo dia às 8 da manhã nós temos vídeo aqui no canal. Sempre trazendo uma novidade pra vocês. Olha aí. A rodovia Presidente Dutra aí já na frente. Tá? Quer desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa continuar te abençoando aí nas suas devidas profissões. Pessoal no profissional, no emocional. Enfim, Deus te abençoe rico e poderosamente hoje e sempre, pessoal. E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu fui. Ele saiu no 205 e voltou no 208. E aí, fui. E aí, fui. Obrigado.